Eu estou fazendo aqui essa sessão de lives, essa sessão, não sei se é a palavra, essa série de lives falando sobre o contrabaixo acústico. Cito o baixo elétrico, ontem há uns dois, três dias eu falei sobre as diferenças do baixo elétrico para o baixo acústico, mas eu estou querendo aumentar um pouco mais as pessoas que falam sobre o baixo acústico, aumentar a comunidade do baixo acústico. Se escolhe a rede que você ficar mais à vontade, a rede social. Ainda não estou no TikTok, mas o resto estou em todas as redes falando sobre baixo acústico, aumentando essa comunidade, ampliando para conversas. Estou sempre disposto, se alguém já tiver, inclusive, algum assunto que gostaria de saber, me fala aqui que eu coloco nessas lives. Tem alguns assuntos programados já, mas eles vão rolando. E hoje eu vou falar sobre timbre, é uma coisa muito importante no instrumento, inclusive se você tiver alguém que gostaria de indicar, aperta aí o aviãozinho para convidar o cara para compartilhar essa live para ele assistir ao vivo ou depois. Enfim, e a aula de hoje eu queria falar sobre timbre. Como eu disse, eu estou fazendo essa série, eu estou passando um pouco sobre a minha trajetória no baixo acústico. Eu toco esse instrumento há mais ou menos uns 15 anos já. Então eu estou compartilhando meus acertos, meus erros e de amigos e coisas que eu vivi, coisas que meus amigos já viveram, me falaram, coisas que a gente vai compartilhando ao longo da vida, né? Para a gente ampliar essa discussão sobre baixo acústico. Bom, vamos lá. Sobre timbre bonito, eu acho que então, para começar, e para mim o mais importante de tudo isso, para se ter um timbre bonito no baixo acústico, você tem que conhecer timbres bonitos. Eu já fiz um vídeo sobre esse no YouTube, sobre esse assunto no YouTube, e eu citei um cara que chama John Goldsby. Ele é um baixista, professor, estudioso de contrabaixo lá dos Estados Unidos, e ele tem um livro muito legal, que ele fala sobre a história do jazz e do baixo acústico, meio um paralelo dos baixistas e a história do jazz. Mas antes de começar com isso, na introdução ele fala uma frase mais ou menos assim, porque eu não tenho, não está aqui agora, mas é mais ou menos assim. A gente consegue tocar o que a gente escuta, o que a gente tem na cabeça. Se você nunca ouviu nada, tudo que você tocar por acaso é sorte. Então, trazendo para a minha linguagem, que eu já fiz com a frase dele, que não é bem assim, você só vai conseguir tocar uma coisa legal, ter uma referência, um timbre bonito, uma frase bonita, fazer música bonita. Se você tiver alguma referência de algum lugar, nada vem do nada. Então você tem que ouvir alguma coisa. Então, para se ter um timbre bonito, voltando para o mérito do timbre, para poder se ter um timbre bonito, você tem que conhecer timbres bonitos. Você tem que conhecer contrabaixistas, pessoas que tenham um timbre legal, que seja legal para você. Até porque o timbre também é um pouco relativo. O que cada um acha super bonito é muito relativo. O que eu acho bonito pode não ser o que você achar bonito, o que outra pessoa achar bonito. É muito pessoal de cada um, mas tem pessoas que são, por exemplo, tem contrabaixistas que são muito famosos e gravaram com muitas pessoas por vários motivos. um deles era o timbre. Então isso acaba que a história e as pessoas e o mercado te ajudam a moldar quem é esse cara. Por exemplo, estou dizendo assim, você tem que conhecer contrabaixistas que têm um timbre bonito para você ter uma referência de timbre bonito na cabeça. Como fazer isso? Por onde começar? Vai atrás contrabaixistas consagrados. Então eu sugeriria, vou sugerir aqui cinco nomes, só para começar, posso escrever depois. A questão é que pode ser que eu escreva outros, porque tem tantos. Mas assim, citando, por exemplo, um historicamente reconhecido por todos é o Ray Brown. É um cara que tem um timbre muito massa, tocou com um monte de gente, revolucionou o jeito de tocar contrabaixo no jazz. Ele é um cara que é super importante para a história do jazz e tem um timbrão. Então um nome para você procurar. Se quiser procurar um, Ray Brown. Mas eu falei cinco, então vamos lá. Ray Brown. Eu gosto muito dos baixistas europeus. Tem um cara chamado Arilde Anderson, que eu gosto muito. A questão é que ele usa alguns efeitos, então às vezes mascaram um pouco o timbre do baixo. Mas mesmo assim, vale bem a pena. Arilde Anderson. Voltando para os Estados Unidos. Ron Carter, eu acho que é um outro cara muito legal. E dois mais atuais, Christian McBride e o John Patitude. Tem mais, viu? É difícil escolher só cinco, mas são caras que eu acho muito interessantes. Então, Ray Brown, Ron Carter, Arilde Anderson, Christian McBride e John Patitude. Cinco nomes para você começar a ouvir e ter referências de timbre bonito. Perdão. Então, para começar um timbre bonito é isso. Você tem que ter uma referência para você procurar. Tem uma outra coisa que vai influenciar muito no seu timbre, que é o instrumento. Claro, um instrumento de 200 anos com uma corda super cara, enfim. Vai ter um timbre mais bonito que um instrumento de um ano de compensado, com uma corda mequetrefe. Isso é verdade. Mas o timbre de cada um está na mão da pessoa. Dito isso, o instrumento influencia sim, um pouco. O resto é a mão de cada um. Tanto que esses baixistas todos que eu falei, várias vezes eles viajam para fazer turnê e nem sempre dá para levar ao contrabaixo. E mesmo assim você escuta os caras tocando, você sabe quem são eles. Tocando em outros países. Então não é necessariamente o instrumento que faz o timbre do cara. Claro, se o cara vai conseguir viajar com o instrumento dele, tem muitas vantagens para ele, como baixista. Ele conhece o contrabaixo dele, sabe onde soa bem, sabe onde as notas estão, porque tem alguns instrumentos que mudam um pouco essa questão de posicionamento das notas. E ele sabe onde soa melhor, onde não soa tão bem no próprio instrumento. Mas muitas vezes não dá, porque o cara tem que pagar ou uma passagem extra ou o frete. Não esqueci o nome da palavra. Talvez seja frete. É bagagem extra, vai ser um case grande, enfim, é caro. E as companhias aéreas estão cada vez dificultando mais, então não dá para levar. Mas mesmo assim o cara pega um baixo que não é o dele e toca e você escuta que é o cara. Porque a mão do cara está em cima disso. E a mão do cara está em cima de uma referência que ele já ouviu bastante. Então, sabendo que a posição que vai dar o timbre é você ter uma referência boa de timbre. Conhecer esses caras? Não, não muda muito o timbre não, Gabriel. O que vai acontecer, eu acho que esse instrumento na verdade é super vantajoso. Não é o meu caso, mas eu adoraria ter um desmontável, porque você vai se acostumar a tocar com o seu contrabaixo desmontável e você consegue levar ele para viajar de uma maneira mais fácil, né? Vai ficar um case menor e aí talvez nem precise despachar, era a palavra que tinha faltado. Talvez você não precise despachar. Ou se despachar paga menos. Então é mais prático. Às vezes o que pode pegar é um contrabaixo desmontável não tão bem feito, mas mesmo assim, se o cara fizer um contrabaixo bem feito, vai rolar. É questão do contrabaixo, não o fato dele ser desmontável, é aquele instrumento em si, ser bem feito ou não. Mas muito do timbre, que é o que eu estava querendo entrar, é da mão do baixista. O cara vai chegar num timbre bonito por conta de coisas que ele faz, que é onde eu quero entrar agora. Se alguém tiver outra pergunta também, fica à vontade, viu galera? Vamos participar. Isso aí, Gabriel. Vamos que vamos. O que eu queria entrar é que assim, muito do timbre, muito, é, muito, quase tudo do timbre é a mão do cara. De novo, instrumento e corda influencia, mas não é o que influencia tudo. Quando você vê um contrabaixista americano ou europeu tocando no Brasil, a chance dele estar usando um baixo que não é o dele, é muito alta. E você vai ouvir o cara com um puta timbrão. O upright, então, aí é também timbre, aí tem uma questão, se for, estou respondendo como se fosse, se não for, você me avisa. O upright, a diferença que pega é que tem uns que nem tem corpo, né? Tem uns que só são, tem um cara, esqueci o nome dele, tem um cara de São Paulo que só faz o braço. Então, o timbre do instrumento é todo do captador. Então, é um outro timbre. Eu, particularmente, considero ter um instrumento desse como um outro instrumento. Tem um baixista europeu, alemão, eu não tenho certeza absoluta, mas o nome dele me tende a crer que ele é alemão. Ele chama Eberhard Weber. Ele já é mais velho, talvez ele tenha até falecido. Ele usa um upright da Yamaha. E ele usa, bicho, cheio de efeito, assim. Você sabe que é um contrabaixo acústico, mas ele bota todo cheio de efeito. Eu, particularmente, curto tocar vertical nessa vibe. Nem tento trazer o timbre do vertical para o baixo acústico. É um outro instrumento que vai ter uma outra onda. Mas aí é uma coisa um pouco minha mesmo, assim. Porque o timbre do vertical, pelo menos das referências que eu já tive, que eu já toquei, são muito do captador. São mais o som do captador que o som do instrumento. Tem, por exemplo, o Fernando Fonterrada fez um baixo gota, que é um baixo que ele faz só isso aqui, ó. Parece uma gota mesmo, mas ele, inclusive, chama de baixo gota. Se não me engano, o Paulelli tem... Quem mais tem? Bom, o Paulo Paulelli tem. Esse já é uma sacada que o Fonterrada teve para o baixista conseguir viajar com o contrabaixo dele, que ele toca sempre que seja pequeno e que tenha uma madeira para ressoar. Então tem um pouco essa coisa, assim. Eu já vi também o Dave Holland aqui no Brasil com um contrabaixo que ele acabava na metade, assim. Era tipo um contrabaixo normal, só que nessa parte de baixo era cortada no meio. Então acredito que ele fez para poder viajar e tocar com o próprio instrumento. E aí é um instrumento que tem uma madeira para soar um acústico e é diferente de um vertical, porque muitos desses verticais não tem nem madeira nenhuma. É captador e tchau. Então aí captador é som do captador. Não muda muito o... muda o timbre do captador e como você consegue se situar com o seu captador. Mas aí eu penso que varia mais o captador que o instrumento em si. Mas eu, particularmente, acho massa, assim. Acho massa ter, mas eu ainda trataria como um terceiro instrumento. Baixo elétrico, esse vertical numa vibe diferente e o baixo acústico. Um terceiro instrumento na questão de timbre, né? Assim como o fretless, por exemplo. Algumas pessoas têm vários elétricos no fretless e uso o fretless num contexto específico. Eu usaria esse vertical com essa mesma vibe. Mas aí é gosto. Mas sobre o timbre, é muito do captador. Acho que é mais do captador que do contrabaixo. Mas ainda assim, a mão do baixista ou da baixista influencia tudo. E a mão direita é um detalhe que eu já tinha falado antes, falo várias vezes, porque eu acho que é uma das grandes diferenças do baixo acústico para o elétrico. Claro que a mão esquerda também influencia no seu timbre. Mas acaba que a mão direita tem muita responsabilidade nesse ponto no baixo acústico. No baixo elétrico também. Por exemplo, a primeira responsabilidade é só a região. Se você tocar aqui, assim como no baixo elétrico, se você tocar perto do braço, baixo elétrico, aqui ó, se você estiver tocando nessa região aqui, tem um som mais levinho. Aqui também. Se você ver aqui mais perto do cabalete, vai ficando mais... Aqui nem dá porque fica muito duro demais e não tem onde apoiar. Mas até aqui, ele vai... Ele vai ficando mais estilingado. Então, posição da mão direita já muda muito. Mas o mais importante de tudo, que é o que eu já falei quando eu estava dizendo sobre vir do elétrico para o acústico, é o ângulo do dedo mesmo aqui. No baixo elétrico, por conta da posição do instrumento estar aqui, no horizontal em você, seus dedos ficam em perpendicular à corda aqui. E aí a gente, no começo, costuma já trazer para cá do mesmo jeito aqui. E aí você toca com a pontinha dos dedos aqui e é muito pouca corda, muito pouca carne encostando na corda. Isso deixa um timbre muito magrinho. Fica um timbre meio... Magro mesmo, é a palavra. Então, uma primeira coisa importante para vocês terem um timbre legal é posicionar sua mão direita da maneira mais correta aqui no contrabaixo. Como é essa a maneira mais correta? Tem várias possibilidades, mas a grande coisa que junta tudo é você imaginar o dedo mais em paralelo à corda do que em perpendicular e o seu polegar. Isso aí quem eu ouvi falando foi o Christian McBride, que ele também falando sobre posicionamento de mão direita, ele falou, cara, já vi várias pessoas tocando com várias técnicas diferentes, mas o grande lance que deixa todo mundo, que todos fazem, é isso aqui que eu vou dizer. O seu polegar fica apoiado aqui, atrás, no espelho. Ele não fica com a mão solta. Você não fica com a sua mão solta aqui no contrabaixo para tocar. Até porque a mão fica mole. Então, você apoia o polegar mais ou menos nessa região da unha aqui, é uma região mais natural possível para apoiar. Cuidado para não apoiar demais assim, senão você fica com a mão presa. Então, com essa distância mais ou menos, você apoia seu polegar e o dedo com tendência ao paralelo e não ao perpendicular. Porque até para deixar com o polegar apoiado em perpendicular, eu preciso descer meu ombro. Eu acabo saindo da posição um pouco. Eu sinto até aqui assim um pouco. Eu tento, tenho tentado ter uma certa consciência corporal quando eu vou me posicionar, por conta de coluna. Assim que eu faço isso, eu já percebo que eu estou fora do lugar. Então, com o seu polegar apoiado e o dedo mais em paralelo, você vai acabar encontrando, tocando com mais carne no contrabaixo. E isso vai melhorar o seu timbre, vai te dar um timbre mais legal, mais cheio, vai ser um som mais gordo. E aí, por que eu estou dizendo que também não existe uma única maneira de você usar a mão direita? Já falei disso também, mas vou falar de novo, não custa repetir. O mais importante é você usar mais carne. Mas qual técnica pode variar? Por exemplo, citei o Ray Brown. Ele costumava usar um dedo só, só o indicador. Então ele tocava sempre assim. Só o indicador aqui. Outro cara que eu citei, que é o Ron Carter, ele usa os dois dedos juntos. São duas técnicas que eu não uso, por exemplo. Mas são dois caras que estão um baita timbre de instrumento. Mas aí eu citei o Patitucci e o McBride, e eles usam o que me faz mais sentido. Que é, usando bastante dedo aqui. Mas eles usam os dois separadamente. Então você usa tanto o indicador quanto o médio. Mas com o mais carne possível, com o dedo apontando um pouco pra baixo. Essa é a técnica que eu uso que faz mais sentido pra mim. Mas tem mais uma outra coisa diferente, que dois contrabaixistas muito fodas. Um é o Nils Henning Orsted Pedersen, já falecido europeu. Impressionante. Achou mais fácil. Então, pra mim não faz muito sentido, Gabriel. Sei lá, o Ron Carter é grande, né? Ele tem um baita dedão assim, bicho. Pra mim, eu não sei. Até por eu ter vindo do elétrico, já usava os dois separados, né? Eu sempre toquei assim. Eu só trouxe pra cá e vario. Várias vezes eu me vejo usando só um. Eu uso bastante na hora de trocar de corda. Coisa... Então, nessa troca de corda, eu acho bom fazer isso daqui. Mas é isso. Cada um acha o que for fazer mais sentido, né? E o que eu tava dizendo é que existe esse cara, que é o Nils Henning Orsted Pedersen, que é um baixista impressionantíssimo, assim, impressionante. E outro baixista impressionante, que também usa essa técnica, é o Célio Barros, que é um baixista brasileiro sensacional. E eu fiz umas aulas com o Célio, ele me sugeriu, eu estudei por um tempo, que é usar três dedos. Indicador, o médio e o anelar. Mas eu já não tenho estudado. Então, se eu não prestar atenção, eu não ponho. Mas é isso. Usar. E eu tô sem calo, inclusive dói bastante. Essa é uma outra técnica, que são os três dedos. O grande lance que o Nils Henning e o Célio fazem é que os dedos sempre seguem essa sequência. Anelar, médio e indicador. Ele faz sempre anelar, médio e indicador. Anelar, médio e indicador. Não vai e volta, sabe? Não faz anelar, médio e indicador, médio e anelar. É sempre assim, ó. Que é uma técnica que é assim. E os dois conseguem tocar muito rápido. Muito rápido mesmo. E o Célio tem um somzão de baixo. Esse é mais um cara também pra vocês investigarem timbre. Que é impressionante. O Célio também é astrólogo, tá? Então, às vezes que você colocar na internet Célio Barros, vai aparecer ele falando sobre astrologia. É ele mesmo. Ele é astrólogo, bom astrólogo. Também, eu me consulto com ele às vezes, mas enfim. E ele como contrabaixista, cara. É impressionante demais, assim. Impressionante. Se você colocar Célio Barros contrabaixo, vai aparecer um monte de coisa. E é muito foda. E os dois usam três dedos. Tanto Célio quanto o Nils. Enfim, então, só que o que tem em comum em tudo isso que eu tô dizendo? O polegar tá sempre aqui atrás, apoiado. Isso dá uma firmeza pra sua mão. E aí, quanto mais carne aqui no contrabaixo, mais o seu timbre vai ser melhor. Então, os pontos que eu queria reenfatizar, pra não deixar passar, são. Tenha referência de timbre bonito na cabeça. Então, aproveita esses nomes que eu falei, ó. Já citei mais dois. Ron Carter, Ray Brown, Célio Barros, Nils Henning, Orsted Pedersen. Se você colocar NHOP, provavelmente aparece alguma coisa. Arilde Anderson, Christian McBride e John Patitude. É gente pra caramba. Se quiser escolher um só também, vai na boa. Mas são baixistas que tem um timbre bonito. Então, assim, pra você conseguir reproduzir uma coisa boa no seu instrumento, você tem que ter na sua cabeça essa coisa boa. Pra quando você estiver estudando, você procurar isso. Saber o que você tá procurando. Então, você tem que ouvir esses caras. É a primeira coisa pra tudo, né? Quer tocar jazz? Vai ouvir jazz. Quer tocar rock? Vai ouvir rock. Quer tocar funk carioca? Vai ouvir funk carioca. Mas quer ter um timbre bonito? Vai ouvir quem tem timbre bonito. E é assim que funcionam as coisas. Você vai ouvir, a gente tem que ouvir bastante. E a mão direita, você tem que ficar atento. Posicionar. Se você posicionar assim, seu som vai ser mais magrinho. Você pode até querer fazer isso em certos momentos. Se você quiser ter, reproduzir algum timbre mais fechado, mais magrinho. Por exemplo, eu às vezes uso. Eu gravei um disco com a Selmar, que era pra suar um pouco, né? Um groove que era pra suar um pouco um atabaque africano meio fechado. Eu fiz assim. Mas a ideia é só bem fechadinha. Era de propósito, nesse contexto fazia sentido praquilo. Mas eu não toco assim de verdade. Vai bem de fazer. Mas tá vendo? Ele soa aí, é questão de proposta. De objetivo musical. Estou fazendo música, quero que essa música soe assim. Beleza. Mas o meu timbre original é referência de outros lugares com mais carne na corda. Mais dedo encostando na corda. Então, ouça. Posiciona sua mão apontando mais pra baixo com mais carne que pinta mais. Beleza? Se esse assunto fez sentido pra você, você acha que alguém vai gostar também, compartilha aí. Marca o cara ou a grande. Isso aqui é legal pra você ouvir. Seu som tá muito magricelo. Vou ouvir esse fera falando aqui. E vai ouvir esses baixistas que eu falei, que são muito legais. É isso. Espero que vocês estejam gostando. Obrigado pela presença de todos. Daniel Coelho, beijo no YouTube. Curte os vídeos lá, compartilha, se inscreve no canal. Abraço, galera. Valeu. Bom dia pra todos. Vamos que vamos. Tchau, tchau.